Olá pessoal, meu nome é Rafael Yanes, eu sou médico-pediatra, sou coordenador do Ambulatório Geral de Pediatria do Hospital Universitário da USP, responsável pelo estágio do primeiro ano dos residentes de pediatria em Ambulatório de Pediatria Geral e o objetivo da aula de hoje é nós discutirmos como lidar com um adolescente quase usuário. Foi esse o tema que foi pedido para que eu falasse no dia de hoje e é sobre ele que vamos debater. Bom, a primeira coisa que eu pensei quando surgiu em relação a esse tema é o que que seria o adolescente quase usuário. É aquele que faz uso esporádico de subsistências ilícitas, uma vez ou outra, mas que não é dependente? É aquele que fez apenas uma experimentação da droga, pois ele já foi exposto e dessa forma ele já teria uma tendência maior? É aquele que fuma, que bebe, mas que nunca usou drogas? Ou aquele que nunca usou drogas, mas que tem amigos próximos, tem familiares, tem gente próxima dele que já usou droga e por isso ele está em maior risco. Eu diria que tudo depende em que momento que a gente quer fazer intervenção, todos esses poderiam ser considerados um quase usuário e eu vou explicar aqui ao longo dessa aula o porquê. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o que, como é o perfil do adolescente brasileiro e para falar sobre isso eu vou falar dessa pesquisa, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Os últimos dados publicados são em 2015, eles publicam a cada três anos, então tem edição de 2009, 2012, 2015, que vê a prevalência, esse estudo na verdade levantou particularmente a questão da prevalência e das condições associadas ao uso de drogas ilícitas na vida do adolescente. Então foi uma corte transversal, ela é realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde e nesse caso foram analisados os dados de escolares do nono ano do ensino fundamental, ou seja, ao redor ali dos 14 anos de idade, bem na adolescência mesmo. Tanto de escolas públicas quanto privadas das 27 unidades da federação. O total de adolescentes entrevistados foram mais de 100 mil adolescentes, diversas turmas, diversas escolas, ou seja, tenta representar mesmo o que é o nosso adolescente brasileiro. E nesse estudo que eu estou destacando, o pedaço específico dessa pesquisa que foi levantado foi esta pergunta que foi realizada para eles. Alguma vez na vida você já usou alguma droga, tal como maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança-perfume, êxtase, oxi? E aí a resposta foi que no Brasil, em média, 9% dos nossos adolescentes com 14 anos experimentaram alguma dessas drogas ilícitas. Existem algumas diferenças que são importantes, uma exposição acima de 10% quando foi em capitais e abaixo de 10% quando não é em capital, mas muito próximo ainda do outro. Uma diferença grande entre zona urbana e zona rural, a zona urbana com uma maior incidência mesmo e uma diferença grande entre as regiões do Brasil, com maior incidência na região sul quando chega ao redor de 12%, aqui em São Paulo, região sudeste ao redor de 10% e o norte puxando para baixo, ao redor de 5%. E aí, como que nós poderíamos intervir para reduzir esses números? Pois se alguém que experimentou alguma dessas substâncias é porque teve acesso e certamente é entre eles que nós vamos encontrar aqueles que se tornam dependentes. Então, o que acontece? Algumas frases que a gente sempre ouve e que eu quero destacar aqui. Cuidado com as pessoas que vendem doces, que vendem bala, que vendem essas coisas na porta da escola. Todo adolescente ouve isso. Sempre fica de olho no seu copo numa festa. Nunca larga o copo sob supervisão, pois vai que alguém vai lá e joga alguma coisa dentro do seu copo. Então, toma muito cuidado com isso. Nunca aceite balas oferecidas por estranhos, nem doces, nem nada, porque você não sabe o que colocaram ali. Ou então o próprio pai, mãe, ou até o próprio médico, o próprio pediatra, você não usa drogas, não é mesmo? Tenho certeza que você não usa. Se vocês usam alguma dessas estratégias para prevenção de drogas, está na hora de rever os conceitos. Algumas coisas que são importantes. Primeiro, antes da gente pensar em abordar qual que é adolescente, a gente tem que entender esse adolescente. E existem algumas características que são características incomum da adolescência, que até alguns autores chamam, embora esse termo está cada vez mais em desuso, da síndrome da adolescência normal. Aqui eu vou destacar algumas que acho que são mais relevantes quando a gente fala dessa questão de prevenção de drogas, que são essas daqui. A questão da tendência grupal, e isso é muito importante na questão do uso de drogas. A deslocalização temporal, que eu vou detalhar mais para frente o que significaria isso. As contradições nas manifestações de conduta. As constantes situações no estado de humor e de ânimo do adolescente. Essas todas são características importantes. Então, por exemplo, se nós queremos abordar o tema de uma forma efetiva com o adolescente, eu sugiro aqui mudar um pouco o enfoque. Fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que você vai fazer no dia que o seu melhor amigo estiver fumando esse carro de maconha? Perguntar isso para o adolescente é muito mais factível. É muito mais próximo à realidade dele. Vai fazer muito mais sentido quando eu penso na prevenção de drogas. Por que esse seu amigo estaria usando drogas? O que levaria ele ao uso de drogas? Ou o que levaria qualquer pessoa, incluindo você, ao uso de drogas? E se ele te oferecer? Qual vai ser a sua reação? Como é que você vai agir na hora que você estiver ali no birpinho, todos os seus seus amigos, eles de repente surgirem com uma droga? Como é que você vai se portar à frente a isso? Quem se sentiria afetado caso você usasse drogas? Como que você mesmo se sentiria afetado com isso? Como que você lidaria com essa situação? Por que eu estou falando que essas perguntas são mais efetivas? Porque elas vão direto nas características do adolescente. Quando eu pergunto, por exemplo, o que você vai fazer quando o seu melhor amigo ou o seu grupo social estiver usando, eu estou antecipando uma situação, que é a tendência gripal. E aí ele vai ter que pensar frente a isso, como é que ele vai se portar frente ao próprio grupo. Quando eu estou falando sobre as motivações, eu estou tentando abordar a questão das situações de humor, de ânimo dele, de repente o que poderia acontecer que mudasse na vida dele e que levasse ao uso de drogas. Quando eu falo, se eu te oferecerem o que você vai fazer, eu estou dando a oportunidade de ele refletir antes da situação acontecer. A deslocalização temporal do adolescente é uma característica daquilo. Alguns eventos que são muito próximos, eles consideram como são longe, são coisas intangíveis, inalcançáveis, e coisas muito distantes eles consideram como inadiáveis. Aquilo de parar, pensar e tomar uma decisão não é uma coisa que o adolescente esteja preparado, muito pelo contrário. Ele quer uma solução rápida, imediata. E fazer ele pensar na situação antes e refletir antes faz com que ele tenha menos chance de cometer erros. E como é que os outros se sentiriam em relação às contradições que ele tem nas manifestações de conduta? O quanto, de repente, isso não pode ser uma forma dele mostrar, vamos dizer assim, uma atitude reivindicatória em relação aos pais, aos amigos, e o quanto que a gente pode trabalhar nisso. Então, a gente tem que pensar nas coisas factíveis. Qual que é a influência de um pipoqueiro na porta da escola vendendo droga em um adolescente? Nenhuma. Ele não é uma pessoa que ele conheça, que ele tem amizade, que ele tem envolvido. Agora, qual a influência, de repente, se tem alguém dentro da sala dele usando droga? Se tem alguém dentro da casa dele usando droga? É completamente diferente a relação. E é nisso que a gente tem que trabalhar, porque essas são as situações reais, as situações do dia a dia. Então, essa abordagem, eu falei por parte do paciente, mas a gente tem que ter algumas coisas por parte de nós, médicos. Uma delas é estar preparado para a resposta, que nem sempre a gente está preparado. Algumas dicas importantes é, por exemplo, não expressar nenhum juízo de valor. Muitas vezes a gente leva em consideração os nossos valores para pensar se aquilo é certo ou errado. E ali a gente não está para fazer um julgamento, mas sim para aconselhá-lo em relação a qual é o melhor caminho. A gente não está ali para puni-lo, mas sim para tentar guiá-lo no caminho melhor. Uma coisa importante também é não omitir informações. Uma das características é que a gente sabe, e isso é importante destacar, que existem diversos malefícios. E isso é um dado importante para apresentar para o adolescente. Mas também a gente não pode ignorar que as pessoas usam droga porque isso está associado ao prazer. é igual, por exemplo, quando vai fazer orientação sexual. Todo mundo está preparado, como médico, para falar o mal que a sífilis faz, que o HIV faz, mas a gente está pouco preparado para discutir sobre tesão, orgasmo, esse tipo de coisa, que a gente sabe que é a outra face da moeda. E aqui é a mesma situação. O grupo de adolescência, tem aí da SPSP, o doutor Benito, que é autoresponsável, eu sempre falo sobre isso. A gente sempre fala o lado ruim da situação e omite o lado bom. E a gente sabe que o adolescente está vivenciando esses dois lados. Então, debater abertamente esses dois lados mostra que você não está mentindo, aumenta a confiança na relação e faz com que seja mais eficaz. E aí, o que acontece? Quais são os fatores que determinam o maior ou menor consumo de drogas na adolescência? Quais são os fatores que estão presentes para o meu paciente? Por que é importante saber isso? Porque eu consigo identificar os pacientes de maior risco. Quais são os fatores que são modificáveis? Por que é importante saber? Porque eu vou saber onde é possível atuar. Então, voltando naquela pesquisa que eu mostrei lá no começo, algumas coisas que foram demonstradas no nosso adolescente são bem importantes. Por exemplo, em relação a sexo, todo mundo tem a ideia, muitas vezes, que o menino é mais atirado, que o menino vai mais lá, usa mais droga, mas nós vamos ver aqui nas estatísticas, o uso de drogas pelas meninas é superior à dos meninos e com diferença estatística. Não houve grande diferença em relação à etnia, em relação à raça, isso não foi feito a tanta diferença. Uma coisa importante que fez diferença, mas não chegou a ser tão significativa, é mais uma tendência, é a escolaridade materna, pode ver que os números são muito próximos entre si, mas há uma tendência de quanto maior a escolaridade, maior a prevalência até do uso de drogas, mas isso não foi tão significativo. em relação à escola pública ou privada, aí teve uma grande diferença, a escola privada teve bem menos consumo de droga em relação à escola pública, com diferença estatística, provavelmente associada às condições socioeconômicas, e em relação a morar com pai, mãe, ou só com um, ou só com outro, ou com ambos, isso também teve uma grande diferença. Se nós vamos ver aqui, por exemplo, 13% dos adolescentes que não moravam nem com o pai nem com a mãe tinham uso de drogas, enquanto aqueles que moravam com ambos, com o pai e com a mãe, apenas 7%, quase metade, ou seja, demonstrando também uma característica que é senso comum e que é real, que a estruturação familiar é uma coisa muito importante, que família desestruturada muitas vezes vai aumentar a incidência de consumo de drogas. Em relação a realizar ou não trabalho remunerado, quem realizava trabalho remunerado tinha mais consumo de drogas e com diferença estatística, dá para ver aqui a diferença dos dados, muito provavelmente porque aqueles que precisavam trabalhar vêm de estratos socioeconômicos menos privilegiados, isso tem uma associação direta. Em relação à idade que eles estavam, lembrar que são a maioria aqui é de adolescentes do fim do ensino fundamental, então aqueles que já estão de 15 a 19 anos estão mais tarde nisso, muitas vezes tem um atraso escolar muito grande e acaba tendo um uso de drogas muito maior, mas a experimentação vai aumentando certamente ao longo da idade também. Dados que nem parecem às vezes ter tanta relação, mas vejam como eles mostram a questão da estrutura familiar. a frequência de refeições junto com o pai ou junto com a mãe, quando almoça, quando janta junto com a família. Quem faz isso todos os dias, prevalência de consumo de drogas de 7%, quem faz isso raramente o dobro, 14%, com diferença estatística. Então vejam que isso foi um fator muito relevante. Outra coisa, se os pais sabem ou não o que esse adolescente está fazendo no tempo livre. Quem nunca sabe o que a criança está fazendo no tempo livre, 14% de experimentação de alguma droga ilícita. Quem sempre sabe o que a criança está fazendo no tempo livre, apenas 4,7%. Então é uma grande diferença e um fator protetor, a família está sempre ciente do que o adolescente está fazendo no seu tempo livre. Quem verifica o dever de casa também, ao redor 5%, quem nunca verifica acima de 10%, ou seja, estrutura familiar. Agressão familiar nos últimos 30 dias, quem não teve nenhuma agressão, 7,1% de experimentação, quem teve alguma agressão, acima de 20% de experimentação. Então esses dados demonstram, isso é a parte de baixo, o quanto é importante uma família bem formada, bem estruturada, que os responsáveis saibam onde o adolescente está, o que ele está fazendo, que ele tem alguma cooperação, porque isso faz diferença no consumo de drogas. Em relação sofrer ou não sofrer bullying, teve diferença estatística, mas foi pequena, mas houve diferença entre os dois grupos. em relação à falta na escola, isso tem uma grande diferença, e aqui é a falta à escola sem os pais saberem nos últimos 30 dias. Em geral, falta porque está indo para lugares indevidos onde tem um consumo de droga. Quem nunca faltou, 6% de experimentação, quem faltou mais de 10 vezes nos últimos 30 dias, 35% de experimentação. Às vezes ele está faltando, inclusive, para usar droga. se sentiu sozinho nos últimos 12 meses. Quem nunca se sentiu sozinho, 6% de uso de drogas. Quem sempre se sente sozinho, 16%. Mostrando o quanto eventualmente o uso de drogas está associado por questões psíquicas, por depressão, por ansiedade, e o contrário. Às vezes o uso de drogas pode desencadear, como é descrito já, o uso de maconha desencadeando quadros de esquizofrenia, antecipando o quadro que já ia se manifestar. Não conseguir dormir nos últimos 12 meses, e também está muito associado a essa questão de ansiedade e depressão. Quem não tem problema de sono, 6% de uso de drogas, quem sempre tem problema, 17%. O único desses que não fez diferença é a questão do número de amigos. não importa se tinha muitos ou poucos amigos, mas dá para ver que há uma tendência de quem tem mais amigos usar menos drogas. Ou seja, o adolescente que se sente sozinho, que sofre bullying, que falta na escola, em geral, tem mais uso de drogas. E aí, um outro dado fundamental, questão de consumo das drogas lícitas, porque a pergunta é em relação às drogas ilícitas. Então, o fumo, o que acontece? Quem nunca fumou, quase nunca usou drogas. A diferença é gritante aqui, só 2% dos que nunca fumaram usaram drogas, enquanto 58% dos que fumam regularmente usam alguma droga. E aí, será que realmente fumo é porta de entrada de outras drogas? Parece, para esses dados, meio óbvio que sim. Assim como álcool, é a mesma coisa. 1% dos que nunca beberam usaram alguma droga. Quem bebe regularmente, 25% usa alguma droga. Ou seja, uma associação muito, muito grande do fumo e do álcool com outras drogas. Então, prevenir o tabagismo e o alcoolismo acaba sendo uma medida de prevenção para a entrada em outras drogas. Para a atividade física, não teve diferença significativa em relação a parceiros sexuais, também teve. Demonstrando, na verdade, muitas vezes, comportamentos de risco. Quem nunca tinha tido relação sexual, 3,5% de drogas. Quem já tinha mais de 5 parceiros na vida, na adolescência, 34% de consumo de alguma droga. Para ver como também esses comportamentos de risco estão associados um ao outro. e aí, como é que a gente vai fazer? Uma das estratégias que vai ter até uma aula sobre isso, sobre a prevenção, é a intervenção breve, que é uma das coisas que a gente consegue fazer bem na consulta pediátrica. É uma estratégia de prevenção secundária, ela é focal e objetiva e ela visa identificar a presença de um problema, motivar o indivíduo a mudar o comportamento e sugerir estratégias para que essas mudanças sejam efetivas, para que essas mudanças possam acontecer. Público-alvo, nesse caso, são os adolescentes que não usam drogas e aí, na verdade, como seria uma prevenção primária, o nome mais usado é aconselhamento breve. Aqueles que não usam, mas que tem amigos que usam, que também, como é primário, é aconselhamento breve. Aqueles que já experimentaram, que aí é uma intervenção breve mesmo e aqueles que usam com regularidade e tem problemas associados a isso, que é intervenção breve. Ou seja, é para todos os adolescentes. a gente deve fazer para todo mundo. No nosso ambulatório, lá do hospital universitário, além dos diagnósticos habituais de agricultura que a gente preenche em todas as consultas, nós criamos um sexto item, que é o risco relativo para o uso de drogas. Para quê? Para que os residentes do nosso ambulatório não esqueçam de perguntar sobre o consumo de drogas nas consultas. não só em relação ao consumo do adolescente, mas da família, dos amigos, para entender qual que é o risco e a melhor forma de atuar. O primeiro passo, e esse que é o mais difícil, e por isso, por exemplo, que nós colocamos isso lá na ficha, é identificar o risco. E muitas vezes é o ponto mais claro. A face de experimentação muitas vezes passa despercebida e geralmente o assunto droga só entra na consulta quando já é problemático para o adolescente. E aí, entrar nesse momento é muito mais difícil de atuar do que evitar, por exemplo, a experimentação. Existem para isso escalas de triagem, aqui eu estou listando algumas delas, a que eu vou citar aqui é o craft, porque eu acho que é a mais fácil e mais rápida de se aplicar. No craft, o que é que você faz? Na verdade, é composto de duas partes, parte A e parte B. Na parte A, o que se pergunta é se nos últimos 12 meses bebeu álcool mais do que só alguns do olhinho, se sim ou se não, se fumou maconha, se sim ou se não, ou se usou qualquer outra coisa para ficar alto, louco, chapado, se sim ou se não. Se respondeu sim para qualquer uma das três, tem que fazer a parte B completa. Se respondeu não para as três, faz só a primeira pergunta da parte B para ver se continua ou não. E o que consiste a parte B? É justamente o minimônimo craft, que é em inglês, que em português seria o cesárea. São as iniciais das palavras-chave de cada uma das perguntas. Então, quais são as perguntas? Se você já andou num carro dirigido por alguém, inclusive você, que estava alto ou que tivesse bebido álcool ou usava drogas, se você já esqueceu coisas que fez enquanto bebia ou usava drogas, se você já bebeu ou usou drogas quando estava sozinho, sua família ou amigo já disseram que você deveria parar de beber ou usar menos drogas, você já usou droga ou bebeu para relaxar, para se sentir melhor ou para se entornar, e você já se meteu em encrenca enquanto estava usando droga ou bebendo. E aí, a partir daí, a gente vai estratificar o risco. É uma aplicação rápida, em geral, menos de dois minutos, o ideal é repetir periodicamente, pelo menos anual, e aí eu consigo estratificar entre baixo, médio e alto risco. O baixo risco é aquele que não usou nenhuma, respondeu não para a parte A inteira, nada nos últimos 12 meses, o score dele é zero, e aí eu vou informar sobre os riscos do uso de substâncias, sobre dirigir sobre o efeito delas e elogiar e encorajar o fato dele não ter usado nenhuma substância. Se o risco é médio, é aquele que ou teve o uso de alguma das substâncias, teve um ponto no score, ou foi positivo apenas em relação ao carro, ou ele já andou com alguém que estava bêbado ou em uso de drogas. E aí eu vou fazer as condutas acima e associar a intervenção breve. Se é alto o risco, se nos últimos 12 meses teve algum uso de drogas, o score foi maior ou igual a 2, então eu vou fazer tudo acima e vou considerar encaminhar para ser centro especializado. Aqui é a relação do risco de dependência associado ao score de crédito. Então, quem respondeu sim para apenas uma questão é apenas 32%, para 2, 64% já é mais da metade, para 3, 79%, para 4, 92% de chance de dependência, 5 ou 6, 100% de chance de dependência. E aí, lógico, não vou entrar muito em detalhes, porque a ideia aqui é uma discussão curta, mas é sempre importante entender em que momento de mudança o nosso adolescente está. Ele pode estar numa fase pré-contemplativa, ou seja, que ele nem identificou que o uso de drogas é um problema. E aí, a nossa intervenção vai ser muito mais voltada para fazer ele identificar esse problema. Ele pode estar numa fase de contemplação, ou seja, que ele já até identificou que é um problema, mas não pensou muito em estratégias para mudar isso. Ele pode estar na fase de preparação e ação, ou seja, ele já identificou que é um problema, ele já pensou em estratégias para mudar e ele está disposto a fazer isso. E ele pode estar numa fase de manutenção onde ele já tomou as iniciativas e aí a gente tem que cuidar para ele não ter recaído. E é a partir daí que ele sai desse ciclo vicioso para ter sucesso ao longo prazo. Bom, era isso que eu tinha que falar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto